Eu não fico fazendo fofoca dos outros, hein? Do que, Julinho? Eu não fico fazendo fofoca dos outros. Fala baixo comigo. Fala baixo comigo. Eu tô perguntando o que aconteceu. Não, não quero saber por nenhum. Você entendeu? Você não fica fazendo fofoca dos outros, não. O que eu falei de você? Eu tô te avisando. Não, fala. Fala, Julinho. O que eu falei de você? Falar? É. O que você tá falando que eu tô fazendo fofoca? Não, fala. Eu tô escutando. Você é um cara... Não, fala. Fala que eu tô escutando. Eu sempre conversei com você, não sei o que aconteceu. Nunca, nunca. Nunca conversou. Até na minha casa você já foi, Julinho? Já fui. O dia que você ligou o telefone na minha casa e falou assim, não liga pra esse número mais não, que o Gilmar tem mulher e isso e aquilo. Você falou isso comigo. Com você, Julinho? Falou comigo lá em Rio de Fora. Eu lá em Rio de Fora. Nunca mais liguei pra ele. Nunca mais. Entendeu? Eu falei isso com você? Falou. Não lembro disso, não. Então, tá bem. Não sei prestar. Tô lembrada, não. Não, mas você que tem que prestar atenção na hora que você xinga os outros. Você vai pra puto que pariu, rapaz. É você que me xingou, filho. Você vai pra puto que pariu. Você duvida? Você vai pra puto que pariu. Eu tô duvidando de alguma coisa. Eu tô falando que você não tem... Você vai pra puto que pariu, rapaz. Que você não tem direito de me xingar, Julinho. Sim. Eu só não falo com o Gilmar porque ele é muito meu amigo. Ele tá ali em casa. Pode gritar ele ali. Não, mas ele é muito meu amigo. Pode gritar. Vai lá, fala com ele que você falou comigo. Agora você não vai nada. Vai lá. Eu falo com ele também. Então vai lá. Porque eu falei com você. Então vai lá falar. Você sabe onde é que eu moro? Você já pisou lá um monte de vez, não sabe? Nunca fui na sua casa. Ah, não. Não, Julinho. Ali não. Você nunca deixou ele em casa, não, Julinho? Com o Gilmar, não, Julinho? Ah, não. Tá te comendo a cabeça. Para de usar a falsidade. Que falsidade? Pergunta pra ele. Ele não é seu amigo. Pergunta pra ele se você não foi na casa dele. Você para de usar a falsidade. Ah, fala. Tá. Ah. É só isso. Você para de me xingar. Que você não tem direito de me xingar. Você é uma puta que pariu, rapaz. Eu tenho direito de me xingar. Você não tem, não, Julinho. Desde quando eu te dei direito de você me xingar? Eu sou sua amiga por acaso? Não sou pra você me xingar. É uma puta que pariu, rapaz. Não. Que puta que te pariu o quê, Julinho? Você vai pro inferno. É. De cabeça pra baixo? É. É. Pode deixar que eu vou daqui uns anos. Na hora que você vai primeiro, experimenta. Tá bom? Ah, se for bom, você fala que eu desço. Ah. Para o quê, Julinho? Para o quê? Ah, fala. Não. Duvido você do quê? O que você vai fazer? Eu gosto muito dos humanos. O que você vai fazer? Nada. O que você vai fazer? Eu não tô falando. Ah. Você tá me ameaçando do quê? Do que você tá me ameaçando? Fala. Fala, cara. Você não é bom pra falar? Você não tinha me ameaçado? Não tinha me xingado de piranha? Eu sou bom. Ah. Ah. Ah, Julinho, eu não tô brincando. Ah, não. Você vai pra puta que pariu? Vé da puta. Você vai pra puta que pariu? Demônio. Você vai pra puta que pariu? Uma. Ah, minha nossa senhora da partida. Olha aí. Ah, eu tô. Ah, minha nossa. E aí. Obrigado. Obrigado. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Neguinha. Eu sou. Eu sou.